Eu comecei a treinar, tive contato com o Muay Thai, através de um acidente que eu tive, eu me quebrei na perna, eu estava andando por bicicleta, eu bati num carro, caí, o outro carro veio, passou por cima, eu tive uma fratura exposta do fêmur, muito feia. Eu estou com 48 anos, entre 12 e 13 anos aconteceu esse acidente, depois tive que me recuperar no hospital, cirurgia e tal, e não tinha ligação com a arte marcial até então, gostava muito de futebol, até tinha uma habilidade boa para isso, e depois do acidente eu fiquei com o movimento da perna comprometida, aí uns amigos meus tinham começado a fazer Muay Thai, o mestre Nélio, que estava introduzindo Muay Thai no Brasil, e me levaram até ele, e é ali que eu tive contato com o Muay Thai, comecei a treinar Muay Thai, e foi a luta que me recuperou, e acabei fazendo da minha profissão, a luta virou parte da minha vida. Depois de vários anos de treinamento, então eu decidi abrir a academia, né, e desde o início sempre tive bastante aluno, sempre foi um sucesso. Bom, aí a academia se desenvolveu bastante na parte do Muay Thai, do Muay Thai, né, e até que em 1991, mais ou menos, 92, começamos a ter mais contato com a prática do Jiu Jitsu, né, que foi através do mestre Niko, era um amigo do mestre Carlson Grace, e estava com os filhos deles na academia, eles estavam lá, e aí tivemos contato com o Jiu Jitsu, e aí com o Muay Thai, com o Jiu Jitsu, o pessoal foi para o MMA, para o Vale Tudo, na época, chama-se Vale Tudo, começamos a se destacar nas competições, e até que chegamos no Pride, em 1999, 2000. Aí o meu primeiro preto que eu formei, que está comigo até hoje, né, é o Paulo Henrique Davi, o Sefo, ele tem uma influência muito grande na academia hoje, né, sempre nas decisões, sempre consultado, sempre estar junto, um orgulho e uma satisfação, porque até hoje comigo, né, todas as histórias da Showbox, ele está acompanhando, e esse foi o meu primeiro preto que eu formei, então, formei vários pretos, né, durante essa história aí. É, o Vanderlei ficou matriculado lá, e até uma época que começou a sobressair, acabou competindo, indo bem na competição, começou a receber daí um treinamento e uma atenção diferenciada, né, pelo talento, e aí, considero minha trajetória com o Vanderlei uma trajetória vitoriosa, com os vitoriosos, no sentido que eu dirigia, né, o treinamento dele durante uma boa parte, né, nessa parte ele foi, eu acho que teve a melhor fase da carreira, e, então, esses momentos são os que eu guardo, né, que foram importantes para a academia, para a história da academia, para a sua história pessoal também. A equipe é uma equipe muito grande, né, hoje, hoje a academia de Showbox é uma academia mundial, ela, ela tem várias, várias sedes nossas em diversas cidades, e todas as academias tem, são muito bem dirigidas e sempre tem um atleta, né, ou vários atletas ali que estão sempre espontâneos, então, dá para dizer que o grupo Showbox, ele é grande, ele tem muitos atletas, né, nós temos, é, os atletas internacionais, é, Cris, Siborg, Evangelista, Siborg, Luiz Azeredo, Macaco, Fábio Silva, o Monstro, que está para estrear agora numa carreira internacional, agora tem o Curuja, que está vindo para lutar sexta-feira, Jamanta, é, é, Diego, Dieguinho, é, os alunos do mestre Pica-Pau também estão muito bem, tem vários talentos lá em Santa Catarina, em São Paulo também, faz um grande trabalho, João Emílio, com o Lima, Felipe Sertanejo, treino muito bem também, e vários atletas lá do Lima, lá, são todos casca-grossa, o Diego, o Dieguinho, é muita gente aí, vai ser complicado, deixa alguém ali fora, que são as pessoas que eu acredito que, que, no momento, representam na escola, apareceu com a competição, estão aí. Esses dias eu estive numa competição, fiquei assim, é, impressionado, né, aqui em Curitiba mesmo, aqui em Curitiba, e gostei de, de vários atletas, e eu, 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 eu fico feliz de uma certa forma, porque, se você for fazer uma análise do DNA das academias, elas chegam na Academia de T-Box. Os eventos em Curitiba, eu vejo muito, muito bons os eventos, muito bem organizados, só faço um alerta para as pessoas que fazem eventos, já, já distorcem a questão dos, dos eventos, na questão de querer, achar que o evento pode dar uma questão financeira. de dinheiro, e aí começam a fazer eventos dentro da academia. Não acho adequados, não acho correto. Como eu falei, o correto é buscar, é recolher aquilo que tem que ser feito dentro da lei, certinho, com segurança, com arbitragem, com médicos. Eu fico preocupado em relação ao que foi feito até hoje, e algum fato que possa ser usado para atrapalhar todo o trabalho, que foi, eu considero, por exemplo, aquele fato que aconteceu no Rio de Janeiro, daquela briga, aquela confusão que teve no ginásio, isso há muitos anos atrás, uma coisa que, infelizmente, não existe mais, mas aquilo ali atrasou 10 anos, o nosso esporte. 10 anos atrasou aqui. As pessoas aliam muito aquilo, então é muito complicado, muito sério. Os eventos são importantes para que as academias reverem os atletas, coloquem lá, você possa conhecer o lutador, o sentimento que ele tem, o domínio que ele tem, o controle emocional dele, só ver numa competição, então é importante os professores colocarem, mas desde que sejam eventos, como eu falei, regularizados, com toda essa parte de segurança. Mas aqui em Curitiba eu vejo muito bem os eventos. Os eventos que estão sendo realizados são eventos muito bons. A Academia Chutebols tem procurado participar de todos os eventos que são convidados, sempre tem atleta da Academia e faço a recomendação que a pessoa queira fazer um evento, procure fazer como nós também fizemos. Faço isso há muitos anos, fiz mais de 100 eventos, sempre faço, recolho os tributos que têm que ser recolhidos, procuro o distrito policial, peço a liberação o alvará autorizativo, procuro uma federação, uma entidade responsável, que se responsabilize por essa parte da arbitragem. Isso é extremamente importante para evoluir. Eu vejo que aqui em Curitiba está dando exemplo para o Brasil. Faço até esse alerta. Inclusive vai ser aprovada uma lei aqui no Paraná, que já está em trâmite na Assembleia Legislativa, que vai regulamentar a prática das lutas, dos esportes de contato. Então vai ter que ter as entidades. No caso, aqui no Paraná existem as federações e daí a federação está preparando os árbitros. isso. Isso é uma coisa inédita, mas é uma coisa assim que tem que fazer, tem que ir melhorando, tem que ir reciclando. É um esporte difícil, às vezes polêmico, então tem que estar sempre fazendo cada vez mais os cursos, para que o pessoal entenda cada vez mais da arbitragem. Mas eu vejo assim de uma maneira bem positiva o que está acontecendo aqui. O que acontece? O promotor aqui quer fazer um evento regularizado, ele procura os órgãos competentes, recorre os tributos que têm que ser feitos, mede a licença à polícia e a federação é responsável pela pesagem dos atletas, pela segurança dos atletas, enfim, e também na arbitragem do evento. Então o promotor, ele só tem que assistir. Nos Estados Unidos existe uma comissão governamental chamada comissão atlética, ela que controla, por exemplo, quando alguém quer fazer, às vezes, um evento, ele tem que ter o caixa do evento. Quanto é que vai custar as lutas? 20 mil. Positas 20 mil para a comissão atlética, a comissão atlética paga os atletas. Isso vai demorar um tempo para acontecer no Brasil. O que nós temos que fazer não está sendo feito aqui. Considero que em Curitiba um modelo que pode ser feito para outros lugares. A maioria dos eventos tem procurado entidade, estão fazendo dentro da... os árbitros estão indo uniformizados, estão fazendo cursos... Vejo muito, muito bem os árbitros. No último evento, teve algumas lutas que eu, por exemplo, posso ter achado assim... Puxa, achei que o outro tivesse ganho, mas é uma questão de interpretação. Nem todos estavam... Então a gente tem que respeitar quem está arbitrando ali. E são árbitros que a federação de MMA estão procurando fazer com que várias academias participem. E eu vejo de forma positiva. Foram vários. Vários fatos marcaram. Uma história de uma academia, assim, fantástica, né? E continua em crescimento com muitos alunos, muitos alunos. Olha, cada título que a academia conquistou, cada título sempre foi uma emoção muito grande, muito forte. Eu, particularmente mesmo, me envolvia, assim, muito com isso, né? Trocava toda a minha energia pra aquilo ali, sobretudo no pensamento positivo, né? Que isso é importante passar, de uma certa forma, pra todo mundo. Confiança. E todos os títulos que a gente ganhou foram emocionantes. Eu acho que dentro da história da MMA, são poucas academias que conseguiram tantos campeões. E até hoje, mesmo que ainda estão lá com as suas equipes, mas estão lá. Então, é extremamente satisfatório isso, né? E nós vamos continuar formando campeões nessa trajetória. A Chutebox, hoje, ela passa a ser uma equipe que ela é mundial. E ela passa, assim, pra eternidade pelo número, já, de academias, de professores que nós temos. Então, é uma academia que sempre vai estar nas competições dentro da arte marcial. Bacana mesmo, tá em crescimento. Eu acho que as lutas são muito boas, emocionantes. E aí, elas são muito técnicas. E estão em crescimento. Tem várias atletas, no Muay Thai mesmo, que eu tô acompanhando, né? Elas se estimulam, né? Vendo a crise, querem lutar também. Nós vamos ter outras atletas daí. A própria Jennifer mesmo, tô tentando fazer com que ela faça já, até o final do ano. Então, tenho certeza que ela é uma luta internacional. Ela merece isso. Tem nível pra isso. Tem condição. Muito importante, muito bom, para que as pessoas no Brasil vejam que esse é um esporte de entretenimento. E um esporte fantástico, um evento maravilhoso. Tem que ter mais apoio, de uma maneira geral, né? Pela importância que o esporte vem atingindo. Mas eu vejo, assim, o crescimento do MMA muito bom. A mídia tá cada vez mais dando espaço, né? Mas é importante, ainda falta para o Brasil ainda mais apoio, mais patrocinadores. Um pouco do preconceito ainda existe, né? Achar que o esporte é muito violento. Eu acho que o Anderson deve ser o vencedor. Tem toda a condição para ser o vencedor da luta. O Shogun com o Griffin vai ser uma revanche, né? Quando houve a primeira luta, o Shogun tava com um pequeno problema no joelho, né? Logo depois ele teve que fazer uma cirurgia. Isso atrapalhou um pouco a evolução dele até na parte dos treinamentos. Mas acredito que agora ele vai estar mais bem preparado. Então, com certeza, será uma luta diferente. Uma luta também boa, né? De se assistir. Mas eu acredito que a técnica do Minotauro dela prevalecer. Então, acho que ele deve vencer por finalização. Bom, pro UFC nós voltamos agora e diretamente com a Cris Borg, né? Ela vai renovar o contrato dela com o Strike Force, que na verdade pertence ao UFC. Mas gostaria muito que a gente tivesse lá, né? Lá, uma academia acostumada a estar lá nas disputas. E espero poder retornar em breve aí. Esperamos que a gente possa oferecer um atleta em breve lá, em alguma categoria, para que a gente possa estar lá. Uma academia constitucional que você tem que estar lá fazendo parte dessa história aí também. E eu quero agradecer, inclusive, ao primeiro round que acompanha toda a história, está sempre nos eventos. Eventos do Brasil todo, mas sobretudo aqui na nossa cidade, na nossa área, né? Faço esse agradecimento e é extremamente importante. Eu também acompanho o site, né, desde que ele foi criado também. E vocês são importantes para esse esporte. Eu quero dizer para as pessoas que acompanham a academia, que são muitas, muitas pessoas, no mundo inteiro, eu fico impressionado das pessoas que, por exemplo, que acompanham as nossas notícias, através do nosso site, que são pessoas do mundo todo. Não é só aqui no Brasil. E eu fico muito feliz com o crescimento da academia. A gente vive um momento também muito bacana, muito legal. Com a direção do mestre Nilson Castro, que conduz esse treinamento profissional junto com mais técnicos, né? Na parte do jiu-jitsu, nós temos agora o professor Roberto, que tem a ligação com o jiu-jitsu do macaco, que está inserido dentro da nossa escola. Um jiu-jitsu de alta qualidade. Temos os mestres que eu citei já, que estão com suas academias. Aqui nesse treinamento, acompanhando o mestre Nilson, nós temos também o Daniel Lima, o Monge, o Guilherme Almeida, agora vai começar a entregar também a equipe de técnicos. Enfim, vários técnicos ali que fazem esse trabalho diário com os atletas. Então eu estou satisfeito e temos várias promessas aí também para frente. Não é fácil construir um lutador, um campeão. Um atleta, ele tem que ser assim, praticamente um escravo do treino. Tem que ter bastante foco, bastante hierarquia, bastante respeito. Não tanto assim, amizade naquele momento ali, né? Tem que haver um diferencial, né? Você pode ter uma amizade, né? Isso é extremamente importante como atleta, mas naquele momento do treinamento ali, é importante foco, seriedade. Eu tive a felicidade de conduzir a carreira e ver o crescimento de vários campeões. Esse trabalho vai continuar firme, forte. Um abraço a todos aqueles que criaram suas equipes, as suas academias. Acompanho, sei que assim, todos estão indo, na medida do possível, muito bem. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.